Fala galera do Integral TV, estou aqui hoje eu, Fabrício Pacholocchi, e eu quero falar de treino de ombro com vocês. Por isso que o Gabriel está aquecendo o ombro, ele achou que o ombro dele está pequeno, então ele vai dar um pump no ombro antes de vir falar com vocês. Vamos aguardar. Já falou do meu segredo pessoal. Fala rapaziada do Integral TV, beleza? Ombro hoje? Agora ele vai falar que está com o ombro frio, que acordou assim. É, eu acordei desse jeito, não fiz nada ainda, só o pump de do sono. Então galera, eu quero passar três dicas rápidas que direto é o assunto para vocês, para ajudar vocês no treino de ombro, que é um músculo que a gente tem dado ênfase no Gabriel. Então daí aqui já vai a nossa primeira dica, a frequência semanal. Isso. Fala para a galera como a gente está fazendo o seu treino, Gabriel. Então, a gente faz um treino específico para ombro, o dia de ombro, como é que a gente faz o ombro com mais exercícios, né? É o dia para o treino de ombro e também o estímulo na semana, que é junto com o peito. Então, duas vezes na semana. Então, a gente tenta dar dois estímulos na semana, né? Essa é a nossa primeira dica. Dá uma frequência semanal maior para esse grupo muscular. Então, o que eu faço? Na segunda-feira o Gabriel vem e treina peito. Como o peito já vai ativar bastante, principalmente o deltóide anterior, a gente acabou o treino de peito, a gente faz lá mais uns dois exercícios, três exercícios para ombro. Geralmente, a gente já começa no frontal, como a gente já pega. Como o frontal já está bem fadigado no treino de ombro, já joga alguma elevação frontal, bem isolada, coloca alguma técnica em cima disso. E depois, mais uns dois para fecha lateral, né? Podendo ser as elevações, elevação na máquina, no cabo. E daí, a gente vai trocando isso no decorrer de uma semana e conforme também eu olho a necessidade do Gabriel. O posterior de ombro a gente faz junto com costas. A mesma coisa com costas. Como costas a gente já ativa bastante nas remadas, nas remadas abertas, o deltóide posterior, eu jogo o deltóide com costas. Então, se essa é uma deficiência sua, também poderia ser feita da seguinte forma. Peito com ombro, um dia isolado de ombro, nesse dia você poderia daí colocar o posterior de ombro também, e o outro dia com costas, onde eu colocaria novamente o posterior de ombro. O vestido no posterior. É, tem que ter daí o cuidado do seguinte, o treino de peito, tem que ficar aí há uns dois, três dias o treino de ombro, e o treino de costas também, né? Para não entrarem em conflito. Vamos lá para a nossa segunda dica. Então, a seleção de exercícios. O que é muito comum a gente ver a galera fazer, Gabriel? A galera chega à academia, faz desenvolvimento na máquina, no halter, no smith, barra. Então, o que é desenvolvimento? O cara faz várias vezes o mesmo movimento, né? Apesar de mudar, de ter algum recrutamento diferente, é o mesmo movimento. Então, o que eu sugiro? Eu gosto muito do desenvolvimento, a gente usa bastante o Gabriel. O primeiro exercício é o desenvolvimento. Aí, pensando em carga. Muita gente joga um intervalo um pouco maior, tenta priorizar a carga. Mas aí eu vou selecionar um desenvolvimento. Ou no smith, ou na máquina, ou na barra, ou no halter. Passado isso, a gente vai daí sim para o nosso segundo exercício. Depois disso, eu começo a pensar em isolar totalmente o feixe frontal ou o feixe lateral. Então, eu optei hoje por dar mais ênfase em feixe frontal. Então, sai o desenvolvimento e a gente vai lá para as elevações. Aí, tem a elevação frontal na corda, na barra, supinada, pronada. Eu vou fazer o movimento de elevação, né? Bem executado, com bom pico de contração. Colocando alguma técnica para intensificar ainda mais esse exercício. E eu vou jogar lá mais um ou dois exercícios específicos para feixe frontal. E depois disso, a gente vai para o lateral. Aí sim, a gente vai pegar as elevações laterais. E daí, eu vou pensar em uma elevação lateral sentada com o halter. Posso ir para a máquina, para o cabo. O banco, 45 graus. Então, eu vou jogar exercícios diferentes para essa porção. Lembrando aqui, eu fiz um lateral no halter. O halter tem determinados pontos aqui em cima, onde tem muita aparição. Mas pontos, como lá embaixo, que não tem ativação. Então, eu vou pensar em colocar um exercício que também tenha muita ativação desde aqui de baixo. No caso, seria o cabo. O cabo ficaria interessante. Ou mesmo o banco, 45 graus. Que quando eu estou nessa angulação aqui, eu consigo ter muita carga no arranque. Já no 45, eu não vou ter muita ação nessa fase final. Porque aqui eu vou descansar. Então, fazer essa seleção correta de exercícios. Então, pensando em um exercício de press, um desenvolvimento. E mais as variações de elevação frontal e elevação lateral. Para finalizar, nossa terceira dica. As técnicas de execução para ombro. É muito comum a pessoa sentir, por exemplo, muito trapézio na hora de fazer um treino de ombro. Porque vai fazer elevação lateral, elevando os ombros. A frontal, o desenvolvimento, elevando os ombros. Então, o que o Gabriel vai fazer? Primeiro, mostra, Gabriel, o movimento recrutando bastante trapézio. Aqui, olha só. O Gabriel está elevando o ombro. Então, está tendo uma grande ação de trapézio para fazer esse movimento. Agora, deprime esse ombro, Gabriel. E faz com o ombro com as escapas deprimidas. Olha só, ele vai descer. Trapézio bem mais relaxado. Agora, faz do jeito errado. Veja bem. Essa elevação é a hora que ele eleva. Então, aqui são detalhes que se você já tem o trapézio mais desenvolvido, que ele já pega mais tempo do treino, você deve, sim, dar muita importância a isso. Porque talvez o teu trapézio esteja tirando a eficiência do teu treino de ombro. E o mesmo é válido para a elevação lateral e frontal. Pega um peso menor, né, Gabriel? Então, aqui, isso aqui ocorre mais na lateral, onde mais ocorre isso. Vamos lá, Gabriel. O cara coloca uma carga muito alta, pode ir fazendo. E ele joga muito para o trapézio. Então, o que o Gabriel vai fazer? Roda o ombro para trás e para baixo. Deprime os escapas. Aqui, olha. O trapézio com uma ação bem menor e um movimento bem mais concentrado no ombro. Só solta um pouquinho. Filma ele de frente aqui, por favor. Pode soltar o peso, Gabriel? Faz um movimento. Certo ou errado? Ou certinho. Pode soltar o braço. Um outro erro comum é a pessoa fazer isso aqui, começar a jogar o peso assim. O que acontece? Olha só a diferença da ação de deltóide anterior e agora. Como eu estou conseguindo isolar mais. Então, se eu jogo aqui e ainda elevo o ombro, eu vou ter a ação do trapézio e muita ação de frontal. Mas aqui eu quero isolar o meu lateral. Então, o que eu faço? Eu faço toda essa rotação do braço dele. Aqui eu vou conseguir isolar um pouco mais o feixe lateral. É uma pequena rotação. Se girar demais, já vai começar a jogar para o costureiro de ombro. Então, fica mais ou menos aqui. E a hora que ele subir, ele vai pensar em subir o cotovelo. Se você começar a pensar em impulsionar o peso para cima, você vai começar a fazer isso aqui. Além do trapézio, do frontal de ombro, olha só como o cotovelo dele está baixo. Eu subi o peso. Eu não tive ação aqui. Eu deixei de ter esse final de movimento, eu não teria uma grande ação de feixe lateral. Então, veja só detalhes pequenos, mas assim, num ajuste simples, você deixou de trabalhar o teu trapézio, que estava sendo muito recrutado, você deixou de roubar no lateral com o frontal de ombro e você ainda aumentou alguns centímetros aqui, a amplitude no feixe lateral de ombro. Então, quando você pega o cara que faz um treino todo arremessando, todo jogando, pensando somente em jogar a carga para cima, olha só, esses detalhes somados no final vai fazer muita diferença no treino. Então, é isso aí, galera. Essas são nossas três dicas para ajudar vocês no treino de ombro. Vamos lembrar lá. Esqueci. Vai deixar, vai deixar. Deixei prefi branco isso aí. Dar mais estímulo na semana, mas cuidando com aquilo que eu falei do treino de peito, treino de costas, ficarem longe do treino de ombro. E daí eu consegui dar mais estímulos no frontal e no lateral no dia de peito e no posterior no dia de costas. A seleção de exercícios, pensar num de press e depois as elevações. Vamos selecionar um treino lá com dois, três exercícios de desenvolvimento, que é muito comum a gente ver isso. E a técnica de execução que vai fazer muita diferença, vai ajudar muito vocês no treino. É isso aí, galera. Se você curtiu, deixa aquele comentário, se inscreve no canal, compartilha, manda lá para o teu amigo que também precisa melhorar os ombros e assim você ajuda a gente a crescer e a gente vai produzir ainda mais conteúdo para vocês. É isso aí, galera. Valeu, valeu.